Foram aplicadas nos dias 18 e 19 de dezembro as provas do vestibular 2017.1 da Universidade Estadual de Feira de Santana. O processo contou com quase 9.900 candidatos inscritos e teve a empresa Consutec como organizadora, conforme explica o professor Evandro Nascimento, reitor da Uefes. Nós tivemos um processo de licitação e a Consutec foi a empresa vencedora. E nós fizemos o contrato e por conta disso ela hoje é responsável pela elaboração e aplicação e correção das provas. Nós avaliamos que essa primeira experiência com o vestibular nesse formato foi exitosa. Segundo a diretora da Consutec, Tana Marques, apesar da alteração da data das provas, que a princípio ocorreriam em 20 e 21 de novembro, não houve grandes dificuldades por parte da organização. E isso demandou uma mudança de cronograma. Nós tivemos o vestibular mudado de data, mas os candidatos foram muito assistidos durante esse período todo e acompanharam toda a movimentação dessa substituição. Aumentamos a equipe, estamos com quase 800 pessoas atuando nas escolas exclusivamente, fora outras equipes, mas tudo transcorreu tranquilamente. O processo seletivo, que oferece 921 vagas, distribuídas em 29 cursos de graduação, ocorreu de forma tranquila, sem ocorrências relevantes. Por conta da ocupação da Uefes, não foram aplicadas provas no campus. 21 escolas da cidade foram utilizadas. Demandou alteração operacional no que diz respeito à construção do processo de trabalho do plano logística da empresa. A maioria dos candidatos, ouvidos pela equipe da TV Olhos d'Água nos dois dias de provas, demonstrou confiança na aprovação. Confiante, eu gostei da prova de hoje, a prova de ontem me sai bem, então eu estou bem confiante. Eu achei até a prova legal. Eu acho que dá para entrar. Espero que dê. A prova foi tranquila. Para quem estudou realmente, dá para passar. Eu estou me sentindo confiante. Eu acho que dá para passar, porque além disso, eu fiz cursos. Quanto à divulgação dos resultados, segundo o professor Evandro, logo no começo do próximo ano, os aprovados serão conhecidos. O resultado deve sair até o dia 15 de janeiro. Durante os próximos dias e na primeira quinzena de janeiro, as provas estarão sendo corrigidas e até o dia 15 de janeiro o resultado deve ser divulgado. A abstenção do vestibular 2017.1 ficou na casa dos 24%. A abstenção do vestibular 2017.1 ficou na casa dos 24.1 ficou na casa dos 24.1.2. A abstenção do vestibular 2017.1 ficou na casa dos 24.1.1.2. Obrigado.